O tempo que passa, pela voz e pelo pensamento dos nossos contemporâneos. Esta capela é um alerta para cada um de nós. Iremos todos ficar víbias, perónios e caveiras ou não. Em outubro, mês de aniversário, e já lá vão três, voltamos a juntar alguns dos protagonistas. As três situações principais de se deixar ir, de se entregar, são a morte, o orgasmo e o sono. Já percebi porque dorme tão mal. A vida. O progresso e a tecnologia têm criado uma ilusão de que aí é que reside a solução. Portanto, o progresso não resolveu uma das coisas fundamentais, que é a ignorância. A guerra e a paz. Será que o Ocidente, tal como o conhecemos hoje, caminha num declínio? Infelizmente, a minha resposta é afirmativa. O orgulho de ser português em primeira pessoa. Especial terceiro aniversário, esta quarta-feira, na RTP1. É uma primeira pessoa em que as pessoas estão primeiro.